A CIDADE NO BRASIL 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 Ai Vicky Zony, ai Magi Basse Ai Magi, ai Vicky Zony Dance, 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 Dance Dance, 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 Dance Mãe milen rudexumberto, senhora? Senhora, 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 senhora Forte Pachuda Bonita, menina a pai pipa senhora, 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 senhora Míster Casa Baila! 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 Vieja, vieja! Dança! 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 Baila! 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 Signora vai misti cansa, menina vai misti cansa Signora, Signora vai misti cansa Signora! Baila! Signora vai misti cansa Signora vai misti cansa, menina vai misti cansa Signora, Signora Signora, Signora Pinterest Baja, 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 Baja Carmecita, tu queres bailar, si tu quieres, tu bailas conmigo Japón, tu queres bailar, si tu quieres, tu bailas conmigo A bella fiesta, en Barcelona Oh, Carmecita, a Barça Si A len a len A len a len A len a len Amin É tudo de razão, eu me ennamorizei É tudo de razão, que agora a mim se vê Minha sentido nunca ganar Que agora a mim se vê Minha sentido nunca ganar Minha balada de canabá Su mamão desanaiado Balada de canabá Su mamão desanaiado Se caber e eu nadir Mas você sabe que eu tenho Si Vamos! A lê monto óse contra a manhã não a mim fode A lê monto óse contra amanhã não a me morro A lê monto óse contra amanhã não a morro A lê monto óse contra amanhã não a môr A mel 겁 e eu nadir Eu te canto óse contra amanhã não a mi mór Aleluia, vai um cuncan a morrer Aleluia, vai um cuncan a morrer Se coulou, 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 se coulou. Ok, João Valsam, inédito, só muito bem. Sim! Ja, ja, ja Ai seu culo, ai seu culo Ai seu culo, ai seu culo Ai seu culo Ai seu culo Ai seu culo, ai seu culo Oh, come on E eu, eu, eu Andoe Ai seu culo, ai seu culo Ai seu culo Ai seu culo Os silныos Ai seu culo, ai seu culo Ai seu culo Lo outro Não ADO Seu culo, não ADO E um ano, um ano, um ano, um café E um ano, um carimba Carnavo dito, destruiu o sol Que cojaram doce mil Maravilhita me pude a errada Música Jalá o Moisés Jalá o Moisés Jalá o Maravilhita me pude a errada Maravilhita me pude a errada Música Música Aleluia Aleluia Uma bomba não pegando atrás em uma boca bolinha No caso de quinta e mais vencido, se não acudir, por causa da bebida Boniza, bebida, bebá um piquete em paz e ensa vou sufrir Boniza, bebida, bebá um piquete em paz e ensa vou sufrir Manchoramena, ripindi nunca, ayô, no chica bantabakirino, se siga botou matou Alhamdulillah, se te sabe, chamame caripine Alhamdulillah, se te sabe, chamame caripine Alhamdulillah, se te sabe, chamame caripine Conta o que fumam papo sedam, parta de que nasce em tantão Alhamdulillah, se te sabe, chamame caripine Alhamdulillah, se te sabe, chamame caripine Alhamdulillah, se te sabe, chamame caripine Alhamdulillah, abil khalamin En nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amen, alhamdulillah Inshallah Soutra, Juanito Juanito, nada mais Salença, 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 salença Juanito, nada Juanito Bravíssimo E que para nada, com fácil confiança A na clara, a remi Escuta só Chaleco, ai E que para nada, com certeza A na clara, 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 com certeza Música 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 E aí 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 E aí